Conheça a história de Niki Lorimer, uma indiana que cresceu num lar hindu, aceitou Jesus em sua vida e veio para o Brasil. Niki nos conta sobre sua jornada de render-se a Cristo e como se envolveu no Ministério Aviva Nossos Corações. Eu nasci num lar hindu, eu nasci na Índia, sou indiana de origem, fui criada na Inglaterra, num lar não cristão. Eu conheci meu marido na faculdade, ele era desviado, ele teve uma experiência muito forte, ele voltou para Jesus e nesse processo ele falou de Jesus para mim e foi assim que me converti. E eu fui crescendo no meu amor pelo Senhor, ele foi tirando muitas coisas da minha vida, realmente me dando uma mente nova, um coração novo. eu era muito ambiciosa, queria muito trabalhar, ter uma carreira, eu era formada na economia, mas ele foi trabalhando no meu coração até eu saber que um dia, quando eu tiver meus filhos, eu ia querer ficar em casa com eles, eu ia querer parar de trabalhar. Então, eu trabalhei em Londres como economista por cerca de cinco anos e quando meu filho nasceu, eu fiquei em casa, como eu já havia decidido fazer. Logo depois, quando ele tinha quase dois anos, nós mudamos para o Brasil e depois eu tive minha filha. E eu estava em casa com eles, conforme eu tinha falado, eu até animava outras mulheres também, que era bom ficar em casa com filhos, se é possível fazer isso. No Rio tem uma cultura muito forte, eu via ao meu redor muitas mães tendo babás para ajudar com a criação de filhos, mas eu sabia que isso não era a vida que eu queria para mim. Isso era tudo bem na teoria, mas na prática eu sabia que eu lutava muito contra isso, no meu coração. Eu não estava satisfeita em estar em casa, eu ainda queria aquela carreira, eu ainda sentia muito que minha identidade estava no status que uma carreira me dava. Então eu transferi essa necessidade para as coisas que eu precisava fazer durante o dia para eu me sentir útil. Eu senti que eu virei uma escrava da minha lista de coisas a fazer. Então eu estava sempre correndo, embora que eu estava em casa, não estava fazendo um trabalho remunerada, mas eu estava sempre muito ocupada e realmente não curtindo a criação dos meus filhos como eu imaginava que eu ia. Eu passei assim durante muitos anos, até que um dia, uns seis anos atrás, eu senti Deus falando para mim, eu senti a presença dEle de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti Ele muito mais próximo, muito mais íntimo. e eu queria muito me desprender das coisas desse mundo. Eu senti que as coisas que eu valorizava antes, as ambições que eu tinha, as coisas que eu queria tentar conquistar, já não tinham valor para mim. Eu simplesmente queria mais de Deus. E então eu senti Deus falando para mim, para eu limpar a minha agenda, tirar tudo que me ocupava tanto, mas que não precisava fazer. E durante esse tempo também eu li um devocional que tocou muito no meu coração. Era uma coisa curta e simples, mas o título era Usando o Crachá de Ocupação. Usando o Crachá de Ocupação. E eu li aquele texto e eu falei, nossa, isso realmente sou eu. Uma mulher que, quando as pessoas perguntam como você está, eu falava, estou correndo, estou super ocupada. e nesse devocional falava que, na verdade, isso tem um orgulho por trás, isso tem, é um outro tipo de status, que você quer estar ocupada para você sentir importante por causa disso. Então eu falei, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero realmente ter a agenda que o Senhor quer para mim. E aí eu senti, eu senti direcionada por Deus de fazer tudo que eu tinha falado que eu nunca ia fazer. Tudo que eu relutava contra antes. Antes eu não me permitia ter um tempo para parar durante o dia, fazer um estudo bíblico com outras mulheres, tomar um chá, passar um tempo gostoso de comunhão. Eu sentia que eu não podia fazer isso porque eu estava ocupada demais. Mas minha vida mudou e eu senti Deus falando para mim que Ele queria encher a minha vida justo com essas coisas. Então eu passei a ir para muitos estudos bíblicos. A primeira que eu comecei a fazer foi Mulher Verdadeira, que foi meu primeiro contato com o material do A Viva Nossos Corações. O estudo Mulher Verdadeira está disponível em dois volumes e foi desenvolvido para ser estudado em grupos. Niki nos explica que o volume 1 possui oito semanas de estudo e foi o primeiro recurso do A Viva Nossos Corações traduzido e publicado em português no ano 2015. Esse estudo mudou a minha vida. Falo muito sobre a submissão verdadeira de uma esposa. e logo depois de fazer esse estudo eu ouvi sobre uns podcasts em que duas amigas da minha escola, da escola dos meus filhos, duas amigas que fazem parte da comunidade dessa escola, falaram do testemunho delas nesses podcasts. Uma delas era Cindy Rath e a outra Lilian Pedroso. Se você também deseja ouvir os testemunhos encorajadores de Cindy e Lilian que impactaram a vida de Niki de forma profunda, é só visitar o nosso site www.avivanossoscorações.com barra podcasts barra ANC barra Como Tudo Começou. Como eu conheci essas duas mulheres, eu queria muito ouvir esses testemunhos. E novamente era A Viva Nossos Corações Revive Our Hearts que estava fazendo esses podcasts. Eu ouvi o podcast da Cindy Rath, o testemunho dela de como Deus falou com ela através do mesmo estudo que eu tinha feito, a Mulher Verdadeira. E como Deus tinha chamado ela para trazer esse estudo para o Brasil em português. Quando eu ouvi o testemunho dela, eu senti Deus fazer uma coisa sobrenatural na minha vida. Depois do podcast, eu parei o carro, estava ouvindo o podcast no carro e eu comecei a chorar incontrolavelmente. Eu não entendia porquê, mas eu passei a ter um desejo tão grande de conhecer a Cindy. Eu falava que é preciso conhecer ela. Imediatamente eu mandei um e-mail para ela e ela não me respondeu por muito tempo e só depois que eu fiquei sabendo que justo nesse momento, nesses dias, ela tinha sido diagnosticada com câncer. Mas depois de ouvir esses podcasts, eu passei a ter dois desejos. Um desejo era de conhecer ela mais e outro desejo era de ouvir mais podcasts do Revive Our Hearts. Então, como eu tinha falado, eu estava participando em muitos estudos bíblicos com outras mulheres e enquanto eu dirigia pelo São Paulo, indo para grupos para fazer esses estudos, eu tinha muito tempo no carro para ouvir os podcasts. E cada podcast que eu ouvia, eu amava do jeito que a palavra de Deus era ensinada. Eu cresci muito nessa época e ao mesmo tempo eu comecei a conhecer mais a Sandy também. Ela já estava em tratamento de câncer, mas a gente começou uma amizade muito linda e como eu estava mais desocupada, eu vi Deus usando isso na nossa amizade. Eu vi ele usando a minha vida na vida da Sandy para poder levar ela para o hospital, para ter os encontros com os médicos, para nós podermos orar mais juntas. Então foi um tempo muito precioso, um treinamento para a minha vida através da vida dela. Logo depois que eu conheci mais o Ministério, eu tive a oportunidade de ir para uma conferência nos Estados Unidos. Eu descobri que o Ministério Revival Hearts tem uma conferência para mulheres uma vez por ano em Indianapolis. e eu fui para essa conferência e fiquei muito feliz. Foi um sonho sendo realizada depois de quase um ano de ouvir os podcasts desse Ministério. Eu estava muito feliz de ver a Nancy em pessoa, a Mary Cassian e tantas mulheres que eu tinha ouvido através dos podcasts. Durante o meu tempo na conferência, eu tinha orado a Deus, eu tinha perguntado para ele o que ele queria da minha vida. Eu queria me envolver nesse Ministério Aviva Nossos Corações. E assim que eu voltei para o Brasil, a Cindy me convidou para fazer parte de um grupo de oração que ela tinha começado com poucas mulheres. E esse grupo de oração era justamente para falar, para orar sobre o Ministério Aviva Nossos Corações ser estabelecido no Brasil. Eu fiquei super feliz. era exatamente o que eu queria. E nós passamos a orar pelo Ministério durante três anos. E confesso que a gente ficava frustrada muitas vezes porque foi um período de três anos. Nós orávamos e pedíamos, mas a gente não via muita coisa acontecendo. Nós tínhamos fé que Deus usaria nossas orações, mas ao mesmo tempo a gente queria ver alguma coisa acontecendo. mas continuamos orando, vimos que o livro Mulher Verdadeira realmente estava vendendo cada vez mais. Ficávamos muito felizes de ver as mulheres usando esse material, estudando, ouvíamos testemunhos de mulheres que estavam sendo transformadas através desse estudo. mas nosso coração queria mais. A gente sabia que esse estudo era apenas um material do Ministério e queríamos trazer mais para o Brasil. Mas eu não sabia como isso ia acontecer. Eu pensei, bom, o meu papel é orar por esse Ministério junto com a Sandy. mas ela também foi piorando, a saúde dela foi piorando. Após uma longa batalha contra um câncer de cérebro, Cindy Rest foi para o Lar Celestial em dezembro de 2019. Desde então, o Senhor tem respondido as suas orações para que o Aviva Nossos Corações continuasse a crescer e alcançar mais e mais mulheres no Brasil e ao redor do mundo. Então, depois que a Sandy faleceu, eu e minhas amigas formamos uma equipe, a equipe da Aviva Nossos Corações, junto com o marido da Sandy também, o Joel Rest. E estamos maravilhadas de tudo que Deus tem feito em tão pouco tempo de nos prover tantos recursos de poder estar fazendo dos podcasts de poder estar fazendo Buscando a Deus recentemente de ter iniciado o trabalho dos podcasts Aviva Nossos Corações os vídeos e tantos recursos que Deus está nos ajudando a trazer. E o versículo que chega ao meu coração é que Deus Ele faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar o pedir e é o que nós temos visto nessa jornada durante os últimos dois anos e estamos muito animadas de ver o que Deus ainda tem pela frente. Eu sei que Deus tem mudado a minha vida com tudo que tenho ouvido, tudo que eu tenho aprendido através desse ministério porque é a pura palavra, é a palavra exposta nas nossas vidas dia após dia, ensinada de uma forma que nós podemos entender melhor e por isso que isso arde no meu coração para que as mulheres brasileiras possam ter na língua portuguesa o que eu tenho tido em inglês também.